Através dessa emissora que transmite o nosso programa nessa certa-feira, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa emissora que está retransmitindo o nosso programa, que Deus nos abençoe nessa certa-feira, dia de oração, dia de penitença, dia de jejum, dia de se voltar para o Senhor, esse Deus que nos ama e nos ama como estamos. Que Deus abençoe todos nós que nessa certa-feira buscamos o Senhor. Eu sou o Padre Moacir, fundador da Comunidade Renascidos em Pentecoste e falo daqui do Centro de Evangelização dessa terra de Nossa Senhora da Primavera. Venha conhecer, ser que não é de Brasília, conheça, venha conhecer esse local santo que Deus nos deu. Que Deus abençoe todos nós que nessa certa-feira estamos firmes na esperança, firmes na fé, firmes na alegria, firmes na confiança, sabendo que o nosso Deus é um Deus que caminha do nosso lado. E agora te convido a louvar o Senhor, a bem dizer o Senhor por tudo que Ele tem feito na tua vida. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, louvado seja, exaltado seja, bendito seja pelo vosso poder, pela vossa graça e pela vossa misericórdia. Bendito seja pela esperança, bendito seja pela alegria, bendito seja por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu quero te louvar, eu quero te glorificar, eu quero te bendizer, porque tu és o nosso Deus, porque tu és o Senhor que nos conduz, tu és o Senhor que nos abençoa, tu és o Senhor que nos ajuda. E nessa sexta-feira eu quero te louvar, eu quero te louvar por tudo que o Senhor tem nos dado, eu quero te louvar pela vossa fidelidade, pela vossa misericórdia. Quero te agradecer pela minha saúde, Senhor, quero te agradecer por todas as pessoas que têm me ajudado, quero te agradecer por esse ministério, pela minha vocação, pelo meu chamado. Quero te agradecer, Senhor, porque em 2023 eu completarei 40 anos de caminhada com Jesus Cristo. Não é um dia, amado, não é um mês, é 40 anos, graças a Deus, graças a Deus, o Deus que me escolheu, o Deus que me chamou, é o Deus que me deu força para caminhar com Ele nesses 40 anos. Então agradeço o Senhor por isso. Eu glorifico o Senhor por isso, por essa batalha espiritual que eu tenho travado todos os dias e todas as noites. Louvado seja o Senhor pela força, louvado seja o Senhor pela graça, louvado seja o Senhor por tudo que tem nos dado, eu bendigo o Senhor, eu glorifico o Senhor. Pela sua fidelidade eu glorifico o Senhor, pelo seu amor eterno eu glorifico o Senhor, pelo seu amor infinito eu glorifico o Senhor, por tudo que Ele tem nos dado eu glorifico o Senhor. Pelo seu poder e pela sua misericórdia eu glorifico o Senhor Pela unção poderosa do vosso Espírito eu glorifico o Senhor Por todas as graças que Deus tem nos dado eu glorifico o Senhor Glorificado seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra Glorificado seja o poder de Deus que nos dá coragem, esperança, alegria e confiança Glorificado seja o Senhor pelo seu amor eterno Eu queria que você mesmo louvasse, eu queria que você mesmo agradecesse Que você seja grato por tudo que Deus tem feito na tua vida As coisas amado não chegaram na tua vida porque você merece, nós não merecemos É Deus que nos dá, é Deus que nos sustenta, então agradeça a Deus por isso Se chegou um filho na sua vida agradeça a Deus que foi Deus que te deu Se chegou algo de material na tua vida agradeça o Senhor porque foi Ele que te deu Se você tem saúde amado agradeça o Senhor pela sua saúde Se você tem bens financeiros agradeça o Senhor por todas as conquistas E agradeça o Senhor pela vida eterna E agradeça o Senhor pelo seu amor eterno, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua graça E agradeça o Senhor pelo dom da vida, você tem uma vida que deve ser vivida Então louvado seja o Senhor que te deu o maior dom que você possa ter, que é o dom da vida Então louvado seja o Senhor por isso Agradeça por tudo que esse dia, que essa sexta-feira está trazendo para a sua vida Você pode até dizer, padre, essa sexta-feira não está boa Eu quero que você lembre de toda essa sexta-feira maravilhosa que você já viveu E agradeça a Deus por isso Essa sexta-feira não vai terminar como começou Se você louvar o Senhor, se você bendizer o Senhor Se você engrandecer o Senhor Se você está sendo provado, é para ser aprovado por Deus E Deus já te aprova Então louvado seja o Senhor pelas provações E por todas as graças que Deus está nos dando nessa sexta-feira Então amados irmãos e irmãs Vamos continuar meditando na primeira carta de São João Mas antes eu quero falar da revista Renascida em Pentecoste Também da revista sobre Nossa Senhora da Primavera Você pode receber na sua casa, no seu e-mail Você pode receber no seu WhatsApp Se você ligar para o 9815-9218 Ou seja, 9815-9218 Ligue, faça sua inscrição, você não vai pagar nada E eu te mandarei essa revista todos os meses Aliás, são duas revistas Uma sobre Zé Nascida em Pentecoste Sobre o nosso carisma E a outra sobre Nossa Senhora da Primavera E no dia 20, se Deus quiser 20 desse mês Nós teremos a festa do Cristo, Rei do Universo E eu hei de celebrar com Moisés Rocha Às oito da manhã Estaremos aqui fazendo uma grande festa para o Senhor E agora continuamos meditando na Palavra de Deus Na primeira carta de São João É nisso que se conhece quais são os filhos de Deus E quais os do demônio Todo que não pratica a justiça não é de Deus Como também aqueles que não amam o seu irmão Pois esta é a mensagem que tendes ouvido desse princípio Que nos amamos uns aos outros Não façamos como Caim Que era do maligno e matou o seu irmão Porque matou Porque as suas obras eram más E as do seu irmão justo Não vos admirei, irmãos Se o mundo vos odeia Nós sabemos que fomos transladados da morte para a vida Porque amamos os nossos irmãos Queridos irmãos e irmãs Nessa palavra de Deus para mim e para você São João vai dizer Que nós devemos amar os nossos irmãos E também ser amados Porque aquele que ama Vem de Deus E o que não ama Não é de Deus Ele traz a figura De Caim que matou Abel E ele diz Por que que ele matou Porque as suas obras Eram do maligno Enquanto as obras do irmão Eram justas Ele mata por inveja Mata Mas nós não podemos matar Nós não podemos tirar a vida de ninguém Nós temos que amar E somos chamados a amar E amar sempre E amar acima de tudo Mesmo que essa pessoa seja diferenciada Mesmo que essa pessoa seja difícil Mesmo que essa pessoa não nos ame Nós temos que amar Nós temos que amar Amar Ajudar Procurar Faz parte da caridade Nós precisamos amar as pessoas Nós devemos pedir esse dom para o Senhor E nós temos que amar E nós temos que amar E as coisas que estão no mundo A beleza do mundo A beleza do mundo O mundo por si não é mal O mundo é bom O problema é que nós Seres humanos Depois que a gente pecou Lá no pecado original Nós estragamos o mundo Todos os atos do mundo É muito difícil o mundo te fazer mal Não O mundo te faz mal Você se deixa se levar Pela mentalidade dos homens E dos homens pecadores E aí você se torna mal Porque não te amaram Muitas vezes Porque não te ajudaram Muitas vezes Porque talvez você não foi tratado Com amor Lá na infância Lá na gestação Lá no dia do seu Do seu Do dia do seu nascimento E aí por diante E aí talvez você tenha se tornado Essa pessoa dura Essa pessoa que talvez Escutou muitas coisas Desagradáveis E fechou o coração Mas na sua origem Você é bom Na sua origem Você é maravilhoso Porque você é filho de Deus Amado por Deus Querido por Deus E nós temos que fazer Esse trabalho dentro de nós Eu sempre olho O sacrifício dos meus pais Meus pais Meu pai teve 26 filhos Ele podia não ter querido o filho Mas ele quis mais um filho E eu vim Minha mãe também Mas depois de mim Navei duas Duas meninas Tinha dificuldade? Tinha Tinha problema? Tinha Tinha necessidade? Tinha Mas tinha a esperança Tinha um amor Tinha um carinho Então essas coisas Positivas Me ajudaram A ser o que eu sou Pedimos a graça De amar E pedimos a graça Também De sermos amados Então agora eu te convido Amado Para fazer essa oração Comigo nessa sexta-feira Mas antes Lembrando que no dia 20 Desse mês Nós teremos a festa Do Cristo Rei do Universo Aqui no Centro de Evangelização Também você deseja Receber a nossa revista Você vai receber No seu celular Você vai receber No seu WhatsApp No seu e-mail É só você telefonar Para o 98159218 Faça isso Eu terei o prazer De te mandar Essa grande revista católica Vamos orar junto Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Pelo vosso imenso poder E misericórdia Eu quero colocar Nas vossas mãos Esse final de semana Eu entrego Nas vossas mãos Tudo que arde Nos acontecer Senhor receba Senhor nos proteja Senhor nos defenda Senhor cuide De cada um De nós agora Coloco nas tuas mãos Senhor Aqueles que vão viajar Nesse final de semana Que vão pegar estrada Senhor Guarda com o teu poder Protege com os teus anjos Senhor cuida De todos nós Que vamos ter o final de semana Senhor Protegido por ti Guardado por ti Pela unção poderosa Do vosso espírito Esteja conosco Trago nas tuas mãos Todos que estão Desanimados Agustiados Depressivos Nessa sexta-feira Que todas as pessoas Atingidas pela depressão Senhor Pela angústia Pela solidão Pela dor Eu oro Nessa sexta-feira Eu peço A vossa força E a vossa graça Para os teus filhos e filhas Que eles vejam O vosso poder A vossa bondade E a vossa fidelidade Meu Senhor E meu Deus Confiando no teu amor eterno Confiando na vossa luz E na vossa fidelidade Eu oro em favor De teus filhos e filhas Protege Guarda Conduz Cura Arrepita na vida deles Tire todo o mal Senhor Tira toda a corrente Do mal Da vida deles Senhor Aqueles que padecem Nem sabem Por que estão padecendo Afasta deles agora Todo o mal Toda a tristeza Todo o espírito De angústia De solidão De depressão Senhor De maldição De praga Senhor Eu coloco na tua presença Para que sejamos libertos De todas as forças negativas Senhor De todo o espírito Senhor De doença De viço De escravidão De miséria Senhor Nos proteja Nos proteja De toda a violência Senhor De todo o espírito De violência E de todo o poder Das trevas Senhor Jesus Cristo Filho de Deus Eu confio E eu sei Que nesse dia O Senhor Pode nos libertar E essa libertação Senhor Tem que ser definitiva E para sempre Eu oro Eu oro em favor Dos que sofrem Eu oro em favor Dos que estão passando Por todas as dores E por toda a tristeza Eu peço A tua luz E a tua graça Eu peço A vossa fitalidade A vossa paz Eu peço Agora Que haja Poderosamente Na nossa vida Pela unção Poderosa Do teu espírito Meu Senhor E meu Deus Eu confio No teu poder Eu confio Na vossa graça E na vossa Fitalidade Que a unção Poderosa Do teu espírito Esteja agindo Na nossa vida Que possamos Fazer a vossa Vontade Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Você que está Sentindo preso E angustiado E solitário Que Deus te tire Dessa lamaçal Que Deus te resgate Nessa sexta-feira Que o poder Da minha E da tua oração Te tire Desse poço Que o poder Da nossa oração Quebre todas As correntes Que estão Te amarrando E que tu veja O sol Nascer Na tua vida Que tu veja A graça Entrar Na tua vida Que tu veja A misericórdia De Deus Reinar Na tua vida Que tu veja O Senhor Na tua vida Que tu veja A misericórdia De Deus Reinando Na tua casa E na tua família Que o Senhor Te conduza Sempre Que tu tenha Força Coragem Determinação Esperança E confiança E que o Senhor Te abençoe E te proteja Que o Senhor Volte Se olhar Para ti E ter a misericórdia De ti Que o Senhor Volte Se orto Para ti E te dê a paz Que o Senhor Te abençoe Com o nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica com Deus Caminha com Jesus Cristo E até Segunda-feira Se Deus quiser Terceiro E em Em Amém.